Nessa questão dos relacionamentos, eu vejo que a gente vai para o relacionamento por causa de condicionamento. Não é por causa de um genuíno sentimento de amor, de real afeição. A gente vai motivado por N formas de condicionamentos culturais e biológicos também. Principalmente. O medo da solidão, o medo de você não corresponder a um modelo que você tem que estar se relacionando, porque todo mundo está se relacionando, porque fica todo mundo enchendo o saco quando você não está se relacionando. Começam a questionar você de uma série de coisas. Então a maioria das pessoas, elas vão de forma inconsciente, e quando eu falo a maioria das pessoas, eu estou me baseando inclusive no meu próprio processo. Você vai movido pelos instintos degenerados, pelos instintos inconscientes. Você está inconsciente do que realmente está buscando nessas relações. E você, por estar inconsciente, você também vai buscar um outro ser humano igualmente inconsciente. Você não vai buscar alguém que está num nível de consciência superior ao seu, porque se o outro também estiver num estado de consciência superior ao seu, ele vê que você é imaturo e ele não vai se relacionar com você, porque ele está vendo que você é imaturo, que você não está pronto ainda para se relacionar. Então você vai buscar outro igualmente inconsciente. E aí o que acontece? Aqueles jogos, né? Você não vai apresentar a caixa de ferramenta aberta. Você vai desempenhar um papel. Você vai se ajustar. Você vai negociar. Você vai se amoldar. Certo? E o outro vai fazer a mesma coisa. Esse é aquele jogo. No começo é aquela coisa da paixão, né? Do encantamento. A própria palavra está falando. Você está encantado. Você não está vendo nada mesmo. A pessoa encantada não está ciente. Ela não está consciente dos fatos. Ela não está consciente do que está buscando. Não está consciente do que está motivando ela. Aí vai cair o encanto. Lá na frente vai vir o desencanto. De ambas as partes. E aí começam os conflitos. Só que aí o que aconteceu? Você já se acostumou com a pessoa. E o outro também já se acostumou com você. E já formou um monte de conveniência na relação. Já tem uma série de coisas que é conveniente. Já se comprometeu junto. Tanto você como o outro estão comprometidos. Já comprometeu o restante da família junto. E aí tem aquele fundo que também não está consciente ainda. O medo da solidão. O medo do desamparo. A falta de confiança em si mesmo. A falta de se garantir. A falta de autonomia. Então também tem tudo isso empurrando ali. Então você nunca vê a real em si mesmo do que está motivando. E o que está mantendo mesmo a relação. E com essa estrutura que montou essa relação. Não tem como essa relação poder um dia se tornar real. Pode ser que tenha realidade. Possibilidade de realidade dentro dessa relação. Mas não com essa estrutura. Só se você perceber a estrutura. Se tiver essa estrutura aí funcionando. Que ela é cálculo. Ela é só auto-interesse. Ela é só busca de conveniência. Ela é só busca de segurança. Ela é só busca de satisfação. Então se essa estrutura estiver aí. Isso nunca pode se tornar uma realidade. Então é muito doloroso também parar e olhar essa estrutura. Como ela realmente é. Vê a natureza exata. Que faz você estar dentro de uma relação. Vê a natureza exata da relação. Vê exatamente como ambos funcionam. Conhecer a si mesmo e conhecer o outro também. Para ver se tem realidade mesmo. Se há possibilidade de encontrar uma realidade dentro dessa relação. Que foi fundamentada em valores irreais. Em valores de medo. E onde está medo vai se transformar em dependência. Não tem jeito. É isso. Mais cedo ou mais tarde. As dores da dependência vão vir. É mais cedo. Porque a dependência se instala com muita facilidade. Muito rápido. E o meio não quer que você olhe para isso. Porque o meio funciona do mesmo jeito. Se você levantar a lebre. Você vai expor o outro. Por isso que o meio faz questão que você entre. Porque um relacionamento te cobra. A falta de um relacionamento. Porque ele quer que você esteja no mesmo modo dos operandes. Na mesma coisa. Então, salvo raras exceções. A maioria dos familiares mesmo são os primeiros a te cobrar. A querer que você entre para a turma. E é bastante doloroso você pegar e ver a natureza exata dessa estrutura calculista. Principalmente no início. No início tudo é flores. Vem aquela paixonite. Aquela coisa que te tira o pé do chão. Não te deixa aterrissar. Você fica viajando nas nuvens. Com um monte de... Fica difícil você perceber. E mesmo a hora que você... Tem a negação. Tem a justificação. Tem um monte de coisa. Fica muito difícil você perceber a natureza real. Do que te motivou a entrar nisso. A estar nisso. A precisar disso. Até a necessidade de ter alguém. Alguma vez você parou para olhar o que move a maioria dos envolvimentos? Desenvolvimentos das relações amorosas? Vamos colocar assim. Será que a gente pode chamar aqui esse amor? Afetivas sexuais, né? Mais coerente. Sim. Vivo olhando isso. Um que é... Isso é fatal isso, né? Eu não suporto mais o ambiente que eu vivo. Eu não suporto mais a castração. Ninguém fala a minha língua. Os caras são muito chatos. As pessoas significativas não me entendem. Não me compreendem. Aí eu preciso achar alguém que fala a mesma língua que eu. Aí encontro alguém que fala a mesma língua que eu. Dão uns beijinhos. Dão uns abraços. Tenho sexo. Me sinto seguro no sexo. Me dê um pouco de prazer. Pronto. Beleza. Vamos juntar os panos. Vamos porque a gente ainda está falando a mesma língua. Daqui a pouco você começa a falar a língua diferente. Cada um segue um caminho, né? Aí eu digo que você não se desenvolveu como eu me desenvolvi. E eu justifico sair dessa relação e buscar uma outra pessoa que esteja falando a mesma língua que eu. Que tenha as mesmas afinidades que eu. Essa é uma. O tornar mais fácil. O custeio da vida. É outro também, não é isso? A busca da segurança. É o mais comum. A pessoa quer sair do lar de origem, né? Não aguenta mais. E aí encontra alguém para dividir. Porque ela não se banca sozinha. Então encontra alguém. Hoje em dia ainda divide, né? Antigamente o cara bancava mesmo, né? Ah, mas havia uma divisão de tarefa também, né? Não, a mulher fazia todo o trabalho, cuidava dos filhos. E o homem trazia o dinheiro para casa. A função dele era trazer o dinheiro para casa. Mas ela trabalhava bastante. É que o serviço doméstico nunca foi valorizado, né? Mas isso aí sempre foi o mais comum, né? E ainda existe. Até hoje ainda existe, né? Ainda tem... Outra coisa que movimenta as relações, os casamentos, a gravidez. É, indesejada. Não premeditada. Geralmente o homem só fica sabendo na hora que acontece, né? Ou premeditada sem que um não saiba que está sendo premeditada. Então, geralmente o homem não sabe. Ele só tem a surpresa para que ele não saiba. Não, porque às vezes ambos não estavam premeditando aquilo, certo? Acontece, é um acidente. Mas normalmente é premeditada a coisa pelo lado... É um premeditado ali, né? É. E aí vai tudo por água abaixo. Você é obrigado a fazer coisa que não estava na programação, né? É. Não estava maduro para aquilo, né? Não estava pronto. Principalmente para uma criança que... Não estava amadurecida a situação psicológica para aquilo, né? Então é óbvio que uma situação imatura vai produzir resultados imaturos. É, porque aí além de vir a relação, já vem o pacote, já vem a criança junto. É, por isso que eu falei. Não amadureceu ainda, né? A criança é o mata-borrão dessa imaturidade, né? Nem se conheceu, nem se conhece ali direito, porque uma coisa é você namorar cada um na sua casa. Mas hoje em dia também o tempo não dá para isso, né? Em dois, três meses já vem a gravidez e já vão morar juntos, né? Quando vem. Às vezes não vem a gravidez e vão morar juntos. Mas quando não vem a gravidez ainda dá tempo de se conhecer melhor. Mas normalmente a pessoa mal se conhece um, dois meses, engravida e vai morar junto. Então, quer dizer, ainda tumultua mais, ainda fica mais difícil. Porque já é difícil a vida a dois quando você mora, divide o mesmo teto. Outra história, uma coisa é você, cada um na sua casa, sem responsabilidade. É difícil porque não tem amor, né? É. Só tem os jovens de interesse de lá, né? Uma coisa é você ter o sem responsabilidade, cada um na sua casa, cada um com o seu custeio, com o seu custo de vida e tal, é uma coisa. Agora, a hora de você juntar os panos e ter que dividir tudo, ou às vezes um é que tem que bancar, que hoje em dia também é muito como às vezes a própria mulher bancar. Aí é o falar a verdade. E como não tem amor, aí piorou mais ainda, né? E aí se tem uma criança já envolvida a caminho, piorou mais ainda. E já é difícil, é difícil. Você vê, a gente tá falando aí, é difícil, qualquer tipo de relacionamento é difícil quando é mais à distância. Que geral, o relacionamento a dois é o mais difícil que tem, porque ali você tá ali o tempo todo, ali. E algumas pessoas, a gente vem falando, vem falando que, inclusive, isso é o que mais tira a pessoa do processo, né? Mas muitas pessoas vão ter que pagar pra ver. Não fica naquilo só do ano, né? Algumas têm a necessidade. É o condicionamento mais forte, né? Muito forte. Esse condicionamento do afeto sexual movimenta a estrutura social, né? Movimenta todo o comércio, movimenta tudo, né? E é a questão biológica do próprio ser humano, né? Uma coisa que já veio ali, né? É muito forte. E aí todas as apelações, o condicionamento é muito forte pra dar vazão a isso. É muito forte, é tudo muito apelativo. É tudo ali, é gritante, né? O apelo da coisa pra você consumir. Esse é o maior consumo que tem. Puta, como consome. E consome. Como consome. Mas é o desejo de todo consumidor é consumir isso. Como consome, principalmente quando começam a cair as fichas do que você fez. Pois é. Em estado de inconsciência. Nossa, como consome a mente. Todas essas relações, elas partem da insuficiência psicológica. E aonde tem insuficiência psicológica, vai ter medo. E aonde tem medo, vai ter controle. E aonde tem controle, não vai ter liberdade. E aonde não tem liberdade, não vai ter amor. Só vai ter jogos. Jogos de interesse. Vai ser um cabo de força eterno. Ah, eu puxo, agora eu cedo. Agora eu puxo, agora eu cedo, agora eu pulo. E aí, ainda quando dois cedem, é uma coisa. O problema é quando só um cede. Porque eu vejo aí, que na maioria das relações, só um cede. Geralmente, fica sempre por conta do lado mais fraco. O lado mais fraco cede e tem que suportar toda a coisa, né? Pra fazer o jogo. Então, é isso. Aí é que fica pior ainda, né? Porque dificilmente, é difícil você ver uma relação que dois cedem. Tem um aí na vista e vários... Então, mas eu acho que a relação real não é nem ceder. Claro que não. O ceder é aonde tem interesse. Então, mas é... Espera aí, nós estamos falando de uma relação disfuncional. Então, vai ter tudo isso. Não tem nada funcional dentro dessas relações. É tudo disfuncional. O próprio fato de alguém abrir mão de si próprio, em função do outro, quer disfuncionalidade maior que isso? De só um se abrir, se anular, se... É o que você vê na maioria das relações. A maioria das relações, só um se anula. Uma relação real não vai ter anulação. E aí, é isso. Só que a gente não sabe o que é uma relação funcional. Uma relação sem o ego. Quem que sabe o que é uma relação sem o ego? São só conjecturas. Dentro disso aí, a gente só sabe o que é uma relação disfuncional. E a abertura para uma coisa mais saudável. Conforme você vai observando o que você vai vendo, vai abrindo o leque. A coisa vai... Vai modificando. Mas enquanto não tiver uma observação, que estiver só naquela coisa ali, a relação é isso aí. Mentira. É tudo controle. Tudo ajustamento. Tudo amoldamento. Ficam essas relações que a gente vê aí, ó. Tudo em volta. É isso aí. Isso não tem liberdade, não tem frescor. São relações que você tem que ceder, se anular. Mas que raio de relação é essa que, em vez de te ajudar a florescer, fica te cerceando. Pois é. Fica te podando. E é isso. E você vai lá olhar. É tudo por causa do medo da solidão. Porque essa solidão, ela traz a insuficiência psicológica sua e põe estampada na sua frente. E aí, como você nunca teve uma cultura que te incentiva a ficar com isso, a olhar pra isso, dá no que dá. E aí é sofrimento, né, cara? E quem paga esse sofrimento é a futura geração, né? Os filhos que vêm, né? Pois é. Os filhos que vêm. Que vão ser o mata-borrão dessa insuficiência psicológica dos dois adultos imaturos, né? Sobra pra eles. E que, automaticamente, vão repetir a mesma coisa. Exatamente. Porque é padronizada. A coisa é o modo dos operantes. É o jeito que funciona. É a estrutura social. Funciona assim. E isso vem de milênios. Você vai olhando, você vai vendo aí a história. Tudo funcionava do mesmo jeito. Mudou alguns aspectos, assim, algumas questões aí. Uma questão ou outra, mas continua do mesmo jeito, né? Antigamente o rei tinha que casar, o príncipe tinha que casar com uma princesa pra, pra, pra... Hoje em dia é um plebeu, mas que se casa por interesses, né? Pra se ajeitar, tanto um quanto o outro. Que se juntam, se casam, mas é pra dentro de um interesse aí. Se você for honesto e for ver a fundo, você vai ver que tem um interesse velado ali, pra aquela união. E, principalmente, o medo de ficar só, né? O medo de ficar só é o principal. Exatamente. O medo de não ter garantido os seus instintos. O instinto de segurança, o instinto de sexo e afeto, reconhecimento social, tudo isso aí. Mas como é que as pessoas podem saber isso? Se não tem uma cultura que apresenta isso, que mostra isso, que fala sobre isso? Não, não. Eu tenho uma cultura que fica bombardeando... De incentivo. Bombardeando ele o tempo todo a isso. A essas paixonites. De tempo todo, né? De fotonovela. A pessoa não sabe o que é amor, não sabe o que é amar e vai se relacionar, né? Exatamente. Ela não sabe o que é esse amor incondicional. Tudo que eu vejo, tudo que essa estrutura egóica sabe, é condicionado. É um amor condicionado, um amor mental, que não tem nada de amor, né? Que sujou totalmente a palavra. E as pessoas acham que é isso, que não, é isso, eu amo, eu amo, vamos que vamos. Ilusão a dois. É. E aí vai. Ilusão a dois. É. É dois iludido. É isso. E mais cedo, mais tarde, a verdade vai bater na porta. E vai cobrar com juros e correção. É, bate na porta. E mostra, meu, aí não tem verdade, aí não tem amor. E agora, como é que você vai reparar isso? É. Essa estrutura, mesmo, que ele reparar, também não repara nada. Não adianta, porque a própria estrutura. A estrutura não tem amor. Não é que não tem amor na relação. A estrutura não ama. Muitas vezes, a própria reparação é outro jogo de cálculo. Sim, só pra ajustar ali, pra ficar tudo. Porque, por exemplo, não tem amor na relação, porque a estrutura egóica, essa estrutura humana, não sabe o que é amor. Então não vai ter mesmo. Pra todas as relações que ela for, vai ser um jogo. Com filhos é um jogo de interesse. Com família, com amigos, é tudo um jogo de interesse. É apego, é dependência. E as pessoas, elas denominam isso como amor. Elas falam que isso é amor. Não é apego parental. É o cálculo parental. Apego e cálculo parental. A partir do momento que não tiver tendo resultado, que não tiver tendo retorno, diante de todas as expectativas, aos interesses e tal... Pega a mochila e vaga. Tchau. Descarta rapidinho. Tanto o relacionamento afetivo-sexual como qualquer outro. Amigo, até que enquanto o amigo tá fazendo o meu jogo. Não fez meu jogo, riscou meu ego aqui, tchau. E se eu riscar o ego dele, idem. Tchau. E aí o amigo vira inimigo. Vira inimigo. Por isso que a gente vive falando dessa coisa de amigo. Amigo é coisa do ego também. Porque como que um ego consegue ser amigo? Um ego não vai ser amigo. Ele não sabe o que é isso. A mesma coisa do amor. Não consegue. Não consegue mensurar o significado da palavra. Do significado daquilo. Não consegue. Porque como que uma pessoa extremamente egóica, egocêntrica, medrosa, vai conseguir nutrir uma amizade por uma outra também, que é egocêntrica, medrosa. Então vai ser impossível. Vai ser totalmente incompatível a coisa. De ambos os lados. Não tem como. É, fica sempre só um ajustamento. Só porque assim, enquanto estiver fazendo o mesmo jogo, os mesmos interesses, beleza. Deixou de falar a mesma língua, deixou de responder as expectativas, tchau. Não pensa duas vezes. Não importa o que aconteceu, o que vivenciou, que é a mesma coisa de um casal. Eu fico vendo os casais que viveram anos, anos juntos ali, dividindo vida, filhos, as coisas materiais. A hora que separa, eles viram inimigos mortais. É muito raro um casal que permanece amigo. É muito raro. Eles viram inimigos mortais. Como que pode, né? Viveu tantos anos e a pessoa nem o mal, né? Não tem um... Acabou, acabou. Aí você vê. Como que pode ter amor nisso? Não sobra nem uma amizade. Nem uma amizade. Porque nem o amor, nem a amizade é compatível a um ser egocêntrico. O ser egocêntrico é incapaz de qualquer coisa. Tudo que ele faz é friamente calculado. É tudo instintivamente, friamente calculado. Ele calcula tudo de acordo com os interesses, os seus interesses, o seu bem-estar. Não é um bem-estar comum, é o seu próprio bem-estar. Os outros que se dane. É bem por aí. E aí, como é que vai estar? O mundo está... Explica por que o mundo está desse jeito. Uma sociedade insana, totalmente insana. Então, assim, aí, cada vez mais eu reverencio aquela frase do Cristina Murti. Não é sinal de sanidade adaptar-se a uma sociedade insana, doente. De jeito nenhum. E fica aquela pergunta. Então, assim, diante de tanta coisa, fica naquele momento que é aquela coisa de não ser mesmo. Você não... realmente, o ego por si só, ele não sai disso. Ele vai ficar sempre no mesmo círculo. Ele pode ficar esclarecido, mas ele não tem como dissolver-se. Não. Ele fica só esclarecido e esse esclarecimento é terrível porque ele mostra o total estado de limitação, de clareza, de percepção. Mostra como que você só vê as coisas de forma limitada. Mostra como que você não consegue ter sapiência do que é essa coisa chamada amor, do que é essa coisa chamada paz. Você pode não alimentar conflito, mas você percebe a inquietude. Ele percebe a inquietude porque a inquietude é o próprio eu, é o próprio ego. Então, ele chega num ponto que ele percebe que se ele permanece, não tem como saber o que é a realidade da intimidade. Não há mínima possibilidade de saber o que é se relacionar de forma incondicional, livre, livre, sem nenhum interesse. Nenhuma cobrança. Exatamente, nenhuma cobrança. Nenhum amoldamento. Nem cobrança lá, nem cobrança aqui. Nenhum ajustamento. O ajustamento é uma cobrança de si mesmo. E aí é a sinuca de bico. Porque você descobre que pela análise não dissolve. Pelo esforço não dissolve. Pela disciplina não dissolve. Pelo método não dissolve. Pelo sistema organizado também não dissolve. A única coisa que dissolve é um olhar sem esperar pela dissolução. Você não pode nem esperar que o ego dissolva. Não pode ficar na expectativa. Porque a expectativa gera ansiedade e que gera frustração e que não vira nada. Não vira nada. É só ficar observando. É só olhar. sem justificar, sem condenar, sem julgar. Só olhar. Esse é um momento terrível porque o ego se vê cansado de ações inconscientes, inconsequentes. e ele quer ter a ação correta. E ele não consegue por ele mesmo ver a ação correta. Ele não consegue ver isso. E isso inicialmente é muito terrível de você conseguir lidar com a ansiedade que vem disso. daí. Só ficar observando. Ficar o tempo todo no estado de não sei. Não sei. Ah, revelou isso. Mas aí você também percebe que essa revelação é só um fragmento de revelação. Ela não é uma revelação total. Ela não trouxe aquela coisa que, ah, é isso. Ela não traz isso.